Olá galera, hoje é de nada, beleza? Aqui é o Nizia Rosa. Vamos tentar fazer mais uma rinha de galo aqui, mas aparentemente o homem se nega. Ele quer que a gente vai pegar uns ovos pra ele. Vamos pegar uns ovos então, ué. Nossa, dois quilômetros de distância, bagulho, né? Cara, esse homem deve ser importante, hein, truta. Porra, né? Entra aí, tu. Ah, você pegou o veículo. O tal do pau no cu, né, velho? Ué. Aê. Tô dentro. Achei que era esse aqui, cara. Esse é o meu pior ainda, mano. Bora. Olha que da hora essa cidade, mano. Sim, parece uma cidade turística. Turística, mano. Olha, chegamos. Aqui dá pra ir a pé já, né? Não. Cuidado, vai machucar o pé. Aqui, ó. Já desci. Tá pegando fogo ali, mano. Não sei se... Tá pegando fogo. Nossa, desceu uma manada de vaca. Uma manada, uma boiada. Vaca, tê? Vaquitas. Não era vaca, não. Era cabra. Cabra? Mano, tem um galo me atacando aqui. Tem dois galos me atacando. Caralho, olha o tamanho dos galos, cara. Não, por isso que ele quer os ovos, né? Um galão desse. Ah, mas essa raça de galo é muito grandaça. Você já viu, né? Gigantesca. Vixe. Eu peguei um aqui já. E é pra destruir o resto. Pra ninguém mais ter. Ó o galo vindo. Ó a galinha vindo. Como vem louca da vida. Já tô destruindo os ovos aqui. Porra. Ai, gostoso. Caralho, tem que destruir o 49 ovos, velho. 49? Já destruímos 9. Só falta 40, só. Tá fácil. Quebra os teus no chão aí. Pula de saco no chão. Já é mais dois. Não, os meus já eu vou usar ainda, mano. Vai usar, é. Eu vou. Ai. Mano, os galos tão malucos aqui, caralho. Você não tem arma não, porra? São da espécie gigantesca. Não, eu tô atirando neles, né? Cara. Aqui, achei mais arma. Você já viu um vídeo... Nossa, você tá levando um couro desse galo, viado. Você destruiu o meu ovo. Já estou mesmo. É, você viu um vídeo que até que viralizou? Que, mano, um galo gigantesco sai de dentro de uma casinha de galo. Não vi. Não viu? Mano. O galo é assustador... Assustadoramente grande, velho. Caralho. É, o galo é os dinossauros de hoje em dia, né? Exato. Só falta o tamanho... Oh! Achei a boa aqui. Fucking cock. Quebrando a machadada, pra economizar bala. Porque eu tô com... Ding, ding, pronto! Ah, precisamos botar os ovos na mão do Elvis agora. Vai, que delícia! Cockfighting. Oh, cockfighting. Ela faz o jeito. Ah, cockfighting. Vamos fazer um cockfighting, tí. Põe o cockfighting pra fora aí. Eu tenho um monte de cockfighting nova pra bater no céu. Ah, quero ver. Baixa cabeça a cabeça, tí. Ah, e põe no prepôscha de mim. Aê, missão concluída. Mite clara a inesperança. Um choppa seria uma boa aqui. Ah, mas seria demais. Não tem. Vamos pegar um carro mesmo. Beleza. Deixa eu chamar o meu aqui. Vou pegar um carro que parece ser rápido, tá? Ok. Nossa. Orra! Deve ser muito rápido esse carro. Caralho! Você achou que era o quê? Uma Porsche, miado? Onde a gente tá, mano? Pô, tô esperando a Ferrari descer ali, caralho. Caralho, mano. Acho que eu entrei na errada aqui, mano. É... Tá porra. Não, deu certo, deu certo, deu certo. É aqui mesmo. Tem saída? Tem saída? É, claro que tem. Que que a mulher tá fazendo? Ah, direita! Você vai tentar ir em linha reta até lá? Sim! Chega a minha esperança, mano. Só falta achar a clara. Nossa. Tomara que tenha uns grapple pra nós subir ali. É? É, vai ter, pô. É, a gente não conseguiria chegar aqui de helicóptero mesmo. Então, a gente mexe extra restrita. Já levei um aqui, hein? E o engraçado que ela fala, you're finished! Marrão! Nossa, mas eles têm mais vida aqui, hein, Ti? Tem não? Será? Ah, eu vou montar num tico aqui que eu não vou a pé, não. Peraí, você acabou de chamar o cavalo de tico, é isso? Ah, é um nome bonitinho, é isso? Ô, filha da puta, matou meu tico! É, vai, chama! Me chama de cavalo, garçorra! Matou meu tico! Vai ser fácil essa. Ok. Plantar explosivos dos checkpoints. Pô, não tem ninguém aqui cuidando dos pontos? Aí, agora vou ativar meu supremo. Nossa! Mano, ela finca uma agulhada na própria perna. Heroína, né, que fala? Nossa! Heroína, morfina e adrenalina. Tudo usa azina, só voltou a infedrina. Espermidina, tudo. Aliás, você sabe o que é espermidina? Não faço ideia, Ti, não uso droga. Não? Aí, não é droga, mano. Não. É uma coisa que o seu corpo mesmo produz. Sério? É. Ah, se ele mesmo produz, então não deve ter graça. Não sei se você consegue usar para ficar doidão, mas... Espermidina é o que deixa o seme com cheiro de produto de limpeza. Sério? É. Puta, que informação... Aleatória, né? Interessante. Não, é interessante como você sabe dessas coisas. Ah, eu tenho um conhecimento vasto sobre coisas que não importam, mano. Bora arrebentar o hotel? A ideia é arrebentar o hotel? É, tem que matar todo mundo aqui dentro. Opa! Olá, boa noite! Ai, caramba, uma granada na besta já. Ai, bala! Muito boa noite. Aqui é a camareira. Eu vim limpar o hotel. Ai, caralho! Me chutou não! Me chuta não, viado. Me chuta não, porra. Você não me conhece. Tá pegando fogo em tudo aqui? Foi você, foi? Eu não. Tô com o Supremo Ready. Não, ó, dá uma olhada pra mim aqui, Tito. Pra você ver como é que ela usa o Supremo. Eita! Tem alguém atrás de mim? Leveu uma coronhada, caralho! Tem que achar a chave, né? Meu Deus, que da hora, velho! Eu mandei um arpão de caçar a baleia no cérebro do maluco, velho. Não, tem mais gente aqui para ser morta. Boa, pegou pelas costas. Bem três feirinhos mesmo. Aê! Aê! Elevator! Tá aqui! Vamos pra suíte dele. Cara, uma boa ideia, hein? Ficar dentro do elevador. Dêem, dêem! Isso é ótimo, isso. Tchim, tchim! É um brand pra mim! Ah lá! Ah, o cara tá me vendo pela câmera já! É óbvio! Essa eu faço questão de até nem pular, pra ver a merda que vai dar. Dani, o que está acontecendo? Você está dentro? Eu estou dentro. Eu estou dentro. É o filho do cara? Caralho! Tira na perna. Não há ninguém aqui. Clara, eu acho que o discurso era um gravidade. É um set-up. Antônio está vindo para você. Sai daqui! Você era o que me pegou no botão. Você deve ser morta. Eu era o que é gentil. O que é o nome? Dani. E você? Você sabe quem eu sou. Você é aqui para matar meu pai. Lado que eu chegue, você está tentando se aproxima do seu pai. Eu não deveria que tenha feito isso. Por quê? Porque... você era o que é gentil. Ele é um monstro, Diego. Ele foi criado assim. E você não vai ser. O que você vai me matar? Você não vai me matar! Não importa se você pegar isso novamente. Se eu correr, ele me encontrar. Se ele me encontrar, Jaren se machucou. Você não percebe? Ele nunca me deixou. Você mais de novo? Você tem família? Não. Você está procurando um chumaco? Ele é o vilão do Firefighter 3. Esse menininho aí? É, esse menininho. Ou seja, ele cresceu para virar um psicopata. Alguma merda deu aí. Já não vai dar certo. Tentar salvar a alma desse menino. O que ele ia falar? Ei, Dani. Meu papai está morto. É por isso que ele não está aqui. O que ele ia falar? Ei, Dani. Show-me-a-te. F*** você! Pum! Dá um tiro. Né? Oh! Dirige aí. Oh boy! Olha que louco! Que carão! Falou para você aí, gente! Falou! Valeu! Ah! O que? Ops! Yes, boy! Noi, filho! Tamo wanted. E tamo com o carro dele agora. Oh, papacito! Um carro pouco conhecido na cidade? É, não. Vai ser um com a noite. Ninguém jamais saberá que estaremos aqui. Oh, filha da punta! Oh, caralho! Oh, merda! Sai daqui! Vou dar um supremo! Rebeta eles! Ah, não tenho ainda! Eu tenho. Agora eu tenho. Ai, caralho! Morri, mano! Puta merda! O carro veio, meu amigo! É, nice, meu! Da onde tem esquina? Ah, aqui de trás do muro. Ya, boy! Cara, é tão gostoso fazer esse supremaço, velho! Ya, boy! Pera aí que agora o mogul vai ficar louco. Nossa! Agora foi, caralho! Boa! Então, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixe de dar aquele seu like. Ajuda demais. Compartilhar nas redes sociais. Certo, tio? É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se! E nós se vê na próxima! Um beijo e tchau! Um abraço, até a próxima e tchau!